Música Desde agosto de 2016 a carreta da justiça está levando atendimento de qualidade as pessoas que antes precisavam se deslocar para receberem os serviços do judiciário. A iniciativa bem sucedida é uma miniatura de um fórum com gabinete do juiz, sala para promotor e com defensor público. O objetivo da proposta é dar cidadania aos moradores que nunca tiveram atividade judicial em sua cidade. Assim, a unidade móvel do judiciário tornou 100% dos municípios sul-matogrossenses sedes de comarcas. E para entrar no mérito da questão, o juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que esteve à frente do projeto por quatro anos. Magistrado, então, para começar essa entrevista, como era o cenário antes da carreta da justiça? Sim, antes o atendimento para aquelas pessoas que moram em municípios que não são sedes de comarcas, dependia unicamente do deslocamento dessas pessoas até as comarcas. Algumas mais perto, por exemplo, 50, 40 quilômetros. E outros municípios mais distantes, que tinham que se deslocar por vários quilômetros e com despedido da parte. Naquela época, portanto, a população, para ter acesso ao judiciário, tinha que viajar para ter a sede da comarca para ser atendida pelo judiciário. Isso funcionava bem? Tinha uma movimentação frequente e alta ou não? Como que era isso? Não. Havia a movimentação, mas uma demanda reprimida muito alta. Porque muitas vezes a pessoa que necessitava de fazer uma cobrança, o pequeno comerciante, por exemplo, que tinha ali as suas anotações, a caderneta, que é muito comum ainda no interior do estado, ele não ia ter a sede da comarca com custo, se deslocar até lá e para ingressar com uma ação de cobrança. Que muitas vezes para ele não compensaria esse tempo e essa despesa para aquela conta que ele tinha para receber. Então havia uma demanda reprimida. Então só se deslocavam para a sede da comarca as pessoas que tinham um pouco mais de condição ou casos urgentes. Muitas vezes uma mãe que precisava receber, cobrar uma pensão do seu filho, passava por necessidade ainda maior por não ter esse acesso à justiça na porta da sua casa. Parece que tinha que compensar essa busca pelo serviço. Sim, sim, sim. Então, diante desse panorama, como que surgiu a ideia da carreta? Surgiu porque na época a administração do Tribunal de Justiça, na época o presidente era o desembargador João Maria Lozzi, ele acompanhou a carreta da saúde, a caravana da saúde. E na caravana da saúde o governador convidou o Poder Judiciário para participar também daquele que é uma ação social muito importante. E o tribunal foi com o ônibus da justiça itinerante aqui da capital, com o nosso colega, o doutor César Mioso. E se deslocava para alguns municípios. E o desembargador João percebeu aquela demanda reprimida. E ali ele atentou para essa situação. Eu, na época, era presidente da associação, inclusive, conversávamos sobre isso. E ele teve essa ideia e a administração do tribunal também levou adiante essa ideia. E ele desenvolveu e implementou a carreta da justiça para esses municípios. E quais as competências da carreta da justiça? A carreta da justiça tem uma competência ampla. Mas não entra em qualquer ação, vamos supor, uma ação que demanda uma instrução processual, de ouvir testemunhas, que vai demorar muito tempo. Não, nós temos basicamente ações cíveis, principalmente da área da família, em que se resolve de maneira, na conciliação. Então, são ações de família, muitas vezes uma ação de cobrança, em que nós sempre vamos resultar na conciliação. Então, a pessoa entra ali, as partes entram, há a composição, há a homologação desse acordo e o resultado é imediato. Então, quando não há possibilidade de ter essa composição, aí não há como ser atendido pela carreta da justiça. E quais os serviços mais procurados, magistrado? Sempre na área de família. As pessoas mais carentes, principalmente, que são atendidas pela carreta da justiça. Como eu citei no início, aquela mãe que precisa da pensão alimentícia, aquela situação de guarda que precisa ser definida, entre as duas partes que estão ali, que há uma separação de fato e precisa resolver. Uma situação de cobrança do pequeno comerciante, que normalmente entra no Juizado Especial Cível, ele procura a carreta também. Nós chamamos o devedor e solucionamos tudo. Então, a demanda maior sempre é na área de família. E o carro-chefe é a conversão da união estável em casamento. Nós falamos aqui um pouco sobre as demandas, mas praticamente, como funciona a carreta? Ela era uma estrutura física muito grande. A gente fala que é uma carreta de fato. É uma carreta, é uma... Ela é acoplada a um caminhão, né? Esse caminhão vai até o município. Lá nós conectamos numa rede de energia elétrica, num ponto de internet, que isso também é um acordo que nós temos com os municípios, que são atendidos. e já fica 100% digital e interligado no Estado todo. As partes apresentam muitas... São pré-agendadas, né? Apresentam sua demanda, são atendidas ali por uma triagem, né? Que é feita uma triagem com o servidor da carreta e da assistência social do município. E, de acordo com a demanda, é encaminhado ou para o juiz ou para o conciliador para nós resolvermos a situação. E quando o senhor estava falando sobre essa preponderância aí da conciliação, e quando ela não ocorre? E a carreta já foi embora? Ou tem um dia específico para ir? Sim, a carreta já tem um dia específico, né? Quando o conciliador tenta resolver e passa para o juiz da carreta também conciliar. Não havendo conciliação, nós damos o encaminhamento. Dependendo, vai para a Defensoria Pública ou para o Ministério Público. Muitas vezes, aliás, sempre o defensor também acompanha na carreta e nós já encaminhamos para o defensor. Aí o defensor faz aquele atendimento e ingressa com a ação na sede da comarca. Como é tudo digital, nós temos essa facilidade e a carreta atende também de forma digital. O defensor atende essa parte e ingressa com a ação na sede da comarca e segue a ação no juízo competente daquela comarca. Mas a orientação é sempre pela conciliação, né? Não tem dúvida disso e nós temos um número muito alto de conciliações, um índice altíssimo de conciliação, porque a gente sempre pondera isso para as partes. É muito mais interessante um acordo sempre. Ainda mais se você não precisasse deslocar muitos quilômetros para ter a sede do fórum. E as partes atentam com relação a esse fato. É economicamente mais viável fazer o acordo e nós temos essa preocupação de conciliar, de resolver de uma forma amigável, que fica bom para todo mundo. No próximo bloco, quais os critérios do Judiciário para estabelecer quais as cidades que devem receber a visita da carreta? O mérito da questão volta já. Judiciário em movimento, seu caminho direto com a justiça. De norte a sul, a carreta da justiça viajará pelos municípios sul-matogrossenses realizando atendimentos por meio de moderna estrutura, com salas de audiência, espaços para a população, Ministério Público, Defensoria e advogados. Agora, 100% dos municípios de Mato Grosso do Sul são sedes de comarca. É a justiça mais perto e eficiente. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. O mérito da questão está de volta e hoje a pauta é a carreta da justiça. Seguindo então com a nossa entrevista, magistrado, como é feita a escolha das localidades por onde a carreta vai passar? Ela foi disciplinada por todos os municípios que não são sedes de comarcas. Por exemplo, vou citar aqui uma situação da comarca de Miranda. Existe um município termo que nós chamamos que é Bodoquena, integra a comarca de Miranda. Então, Bodoquena faz parte do atendimento. E assim por diante. O município de Caracol, que é a comarca de Bela Vista. Então, todos esses municípios termos, que não são sedes de comarca, são atendidos pela carreta da justiça em um calendário previamente estabelecido pela administração do tribunal. Então, como que é estabelecido esse calendário? Quando vai para Bodoquena, quais são os critérios que vocês avaliam? O tribunal analisa da seguinte forma. Primeiro, é uma questão geográfica. A carreta vai fazendo o itinerário no estado. Vamos supor se ela está aqui no sul do estado, ela vai percorrendo todo o sul do estado, subindo para a região do Bolsão, e fazendo a curva pelo norte do estado até a região do Pantanal. Então, é estabelecida essa situação geográfica, também observando a condição climática. Por exemplo, não é viável o atendimento ao público, já que a carreta faz um atendimento a céu aberto, praticamente, durante o frio lá na região sul do estado. Então, também analisa isso. E, de acordo com isso, estabelece um calendário. Uma vez por mês ou duas vezes por mês, a carreta se desloca a esses municípios, neste calendário que é fixado normalmente no final do ano anterior. E aí, todos os municípios são avisados previamente de que naquela semana, naqueles dias, a carreta da justiça estará naquela localidade. Tem um outro tipo. Como que é feito esse comunicado dessa agenda? Além, claro, das vias institucionais, do portal, do tribunal, como que é feito esse comunicado? A carreta trabalha de uma forma bastante próxima. Quando, no primeiro ano da carreta, nós estivemos fazendo uma viagem preambular para todos os municípios, com a área técnica do Tribunal de Justiça, fizemos um contato com todas as prefeituras, com os prefeitos, com os secretários responsáveis, secretário de ação social, secretário de administração também. E nós fizemos esse agendamento, esse contato, troca de telefone. Então, a primeira, essa parte oficial, que é encaminhada por intermédio de ofícios, a administração do TJ para as prefeituras. Também o contato entre os servidores, a chefe de cartório, com os servidores da prefeitura, com a imprensa local, que esse contato também nós fizemos, mandamos o material de divulgação, que é elaborado pelo Tribunal de Justiça, seja mídia digital para divulgação em rádio, seja mídia física para fixação desses cartazes nos pontos públicos da cidade. Então, é feito de todas as formas, oficial, via imprensa, via contato telefônico, e para que tenha ampla divulgação. Só para a gente conseguir visualizar aqui, quantos dias, mais ou menos, a carreta fica no município e quantas pessoas são atendidas diariamente? Olha, a carreta, no início, ficava uma semana, cinco dias úteis, na verdade, em cada município desses. Por questões de administração do TJ, estabeleceu-se que ficará, em uma semana, em dois municípios. Então, segunda e terça, atende o município, aí desloca a carreta na quarta-feira para o município seguinte, que normalmente é um município próximo, aí trabalha quinta e sexta nesse município seguinte. Então, são dois dias. Varia muito esse número de atendimentos. Tem cidades com maior demanda e tem cidades com menos demanda. Mas é um número muito grande de pessoas, um fluxo, assim, de uma cidade mais ou menos com uns três ou quatro mil habitantes, tem praticamente 500 ou 400 pessoas que sobem na carreta. A gente fala sobe porque, de fato, é subir. Existe uma escada de acesso ou um elevador que também tem a acessibilidade preservada. Então, muitas vezes, para pedir uma consulta, para saber o andamento do processo. Então, olha, em média de 400 pessoas por município são atendidas na carreta. E diante desse fluxo, é possível fazer um agendamento? Como que isso é estabelecido? Por ordem de chegada? Sim, nós passamos, então, para a ação social. A ação social do município já tem essa informação da data que a carreta vai. Também tem o telefone nosso de atendimento, o telefone da carreta da justiça. Então, são dois agendamentos. A pessoa que tem acesso à Secretaria Municipal de Ação Social, agenda lá ou liga no telefone da carreta da justiça que é disponibilizado nas mídias, na veiculação das propagandas. Então, são essas duas formas. Porque essa demanda é muito grande e, infelizmente, por vezes, não dá para atender todo mundo. E como que ficou esse atendimento durante a pandemia? Infelizmente, por conta dessa pandemia, o atendimento por determinação, não, obviamente, da administração do tribunal, de todo esse contexto que o mundo está passando, ficou suspenso por um período. E, com certeza, não só... Houve um novo formato de atendimento, o tribunal atendeu muito online, teve algum aprendizado para a carreta durante esse período que veio para ficar? Eu penso que o que veio para ficar é justamente essa aproximação do judiciário nessa população, mas, principalmente, a mais carente. Isso vai ficar... Eu acho que é um processo irreversível. O tribunal se atentou para isso, dessa necessidade e dessa carência da população. E eu me deparei várias vezes com isso uma pessoa que nunca viu um juiz, nunca viu um servidor do fórum, tinha medo, tinha medo da figura do juiz, que a figura do juiz para essas pessoas mais humildes ainda é uma... existe uma distância muito grande. Então, acho que o tribunal analisou e o tribunal passou a ter um olhar mais sensível da necessidade dessa aproximação com a população, principalmente a população mais carente. É isso, o aprendizado com toda a experiência com a carreta, né, doutor? E em relação à pandemia, tem alguma atividade, alguma forma, algum funcionamento que deve ser utilizado depois que essa crise sanitária for embora? Eu acho que a pandemia, ela criou um obstáculo para a carreta, porque a gente, de fato, temos que nos reunir, sentar um, olhar no olho do outro e fazer aquela mediação, aquela conversa e a carreta é isso, né, basicamente a mediação, a conciliação e nós ficamos impossibilitados e eu acompanhei isso, já não estava mais assim na carreta e muita gente me ligava, prefeito, olha, precisamos de vocês e tudo mais. Então, durante a pandemia, infelizmente, nós ficamos sem condições de trabalhar, sem condições de atender por conta dessas questões sanitárias, infelizmente. E voltando ao que o senhor estava falando sobre o aprendizado da carreta mesmo, dessa experiência inovadora, o que o senhor mais gostou de tudo isso? Porque o senhor estava falando, as pessoas têm proximidade com o juiz, é um serviço grandioso ali chegando até elas, elas estão tendo acesso a isso às vezes pela primeira vez, enfim, o que o senhor viu de mais belo nessa história e nesses atendimentos? Eu vi muita coisa que me deixou feliz, muita coisa mesmo. Primeiro, do ponto de vista do juiz, eu falo que o juiz é uma pessoa que tem, ou pelo menos tenta, resolver os problemas daquelas partes. Nós temos essa, usando aqui um termo bastante simples, vamos resolver o problema. E muitas vezes, por conta de um processo que é demorado, de procedimentos e prazos e etc., essa providência, essa sentença demora muito. E para o juiz, a carreta, ela possibilita que em curto prazo nós conseguimos resolver o problema daquela parte, que é um problema que muitas vezes está angustiando aquela família por muitos anos. Em meia hora, um pouco mais ou um pouco menos, as pessoas saem dali. Isso é natural. Outra coisa que é espetacular, a alegria das pessoas. de ter um problema que do ponto de vista técnico não é um problema de difícil solução, mas para aquela pessoa é a causa da vida dela. E ela entra com aquele estigma que o judiciário é lento, que o judiciário nunca resolve nada, que o judiciário é distante, que o juiz é um ser intocável e inatingível. De repente, em meia hora, ele desconstrói toda essa imagem e abraça e agradece e faz selfie, é muito interessante e todo mundo sai sorrindo. Não tem um que não sai feliz da carreta da justiça. Então, isso é motivador e eu falo que é uma terapia. Eu brinco, falava isso para o presidente que criou o desembargador João, que todo juiz tinha que passar pela carreta porque é terapêutico. Primeiro que você se aproxima mais da população, tem um olhar mais humanístico para o jurisdicionado e consegue ali resolver o problema daquela pessoa. É muito importante isso e dá muita satisfação. Essa colocação deixa a gente entender que a carreta veio para quebrar paradigmas. Não tenha a menor dúvida disso. Primeiro, essa aproximação e segundo, pela conciliação. Nós ali fazemos a mediação, a conciliação, as pessoas muitas vezes entram ali com o cara fechada, ele não paga, ele me maltrata e a gente consegue conciliar, mediar, porque os servidores, os conciliadores foram preparados pela nossa escola judicial para isso. Então, a gente consegue solucionar esse problema e as pessoas sempre saem com peso a menos nas costas. De alguma forma, magistrado, esse serviço pode ser melhorado? O que o senhor indicaria em algumas possíveis soluções? Eu acho que sempre a gente pode melhorar capacitando muito mais a gente, os servidores, os magistrados para poder ter mais condições de mediar do ponto de vista técnico, porque o interior é muito difícil essa questão da internet, por exemplo. O capital tem uma condição muito boa de rede de celular e de internet e o interior não tem muitas vezes nós perdemos a conexão e não conseguimos prestar aquela informação porque a parte chega lá e fala olha, meu processo está como? Porque eles não têm acesso, então a gente abre no computador e às vezes por conta da internet não conseguimos esse atendimento. Então podemos avançar na parte técnica, podemos avançar ainda mais na capacitação para aperfeiçoar técnicas de conciliação e de mediação. Isso é sempre importante. Para a gente finalizar essa entrevista, magistrado, o senhor já falou um pouco aqui tecnicamente subjetivamente, mas como o senhor avalia o resultado dos serviços prestados pela carreta nesses cinco anos? Quer dizer, as pessoas que procuraram de fato tiveram atendimento, grande parte delas, qual que é a sua avaliação? A minha avaliação? A minha avaliação é extremamente positiva porque a maioria das pessoas que foram lá pelo menos foram ouvidas e há uma carência da pessoa ser ouvida pelo judiciário. Então pelo menos foram ouvidas. Muitas vezes, eu acredito que 90% nós solucionamos o problema e quando não foi solucionado foi dado um encaminhamento para aquela pessoa a fim de ser buscada a solução ou orientada dizendo, olha, muitas vezes esse caso não tem solução. Pelo menos aqui, neste momento, na carreta da justiça. Então a carreta tem um papel muito importante de transformação social, de modificação da visão do judicionado pelo judiciário e trazer para aquela pessoa assim, um conforto de ter resolvido um problema. Nós nos deparamos algumas vezes como situação de violência doméstica flagrante em que a pessoa estava sofrendo violência doméstica num município carente de polícia, de atendimento do âmbito policial e eu senti o conciliador percebeu que tinha algo errado com aquela mulher que estava buscando o divórcio ali sendo negado pelo companheiro encaminhou para mim e eu consegui abstrair que ela estava sofrendo violência e ela reduziu a termo e nós demos a decisão na mesma hora e os policiais nós do TJ cumpriram o mandado de afastamento do agressor da residência. Aquela vítima ela poderia ter uma consequência muito maior ou muito pior se não fosse o atendimento da carreta. Isso não foi infelizmente nenhuma e nem duas vezes. Várias vezes nós atuamos na proteção da mulher na proteção da criança que em situação de risco também tomando uma providência na hora ou acionando o juiz competente da comarga. Então esse é um poder essa é uma situação que a carreta atende e que é muito importante também. Parabéns magistrado pelo trabalho obrigada por essa entrevista para o programa Mérito da Questão. Muito obrigado estou sempre à disposição. O programa Mérito da Questão é uma produção do Poder Judiciário em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul um conteúdo preparado para que você conheça melhor como funciona a justiça no Estado. Até a próxima edição.